Olá, bem-vindos à nossa revisão agora sobre as tétrades, os acordes de sétima, de quatro sonhos. Fizemos uma revisão das tríades, agora das tétrades, depois faremos uma série de exercícios e depois, em uma outra aula, entraremos no assunto novo, que são os acordes de nona, os acordes de cinco sonhos. Mas, por enquanto, vamos fazer, como fizemos na aula passada, uma revisão, só que agora das tétrades, dos acordes com sétima. Então vamos ali ao nosso quadro presencial. Então, vamos pegar, novamente, como exemplo, dó maior. Ok? Então, os acordes de sétima, eles são sobre o quinto e o sétimo grau. Porém, a gente pode colocar uma sétima em cima de qualquer um, qualquer acorde, qualquer tríade. Se você colocar mais uma terça sobreposta, a gente vai ter uma sétima. Mas, os acordes de quinto grau e de sétimo grau, eles têm uma função que é uma função de tensão e que tem que ser distensionada. Como eu disse lá na nossa aula anterior, sobre as tríades, toda a música ocidental, ela é baseada em tensão e distensão. E os acordes que dão essa tensão, que precisam ser distensionados, na música aqui, na música tonal, são sobre o quinto e o sétimo grau. Isso não quer dizer que o primeiro grau não possa ter uma sétima. Todos eles podem ter um acorde com sétima. Mas esses aqui são os mais importantes, porque existem regras de tensão e de distensão, de como você distensiona aquela tensão que você consegue sobre esses acordes de quinto e sétimo grau. Isso é uma coisa que a gente vai ver para frente. Então, no quinto grau, nós temos ali o acorde que já sabemos, a tríade, sol, si, ré, que é uma tríade maior, não é isso? Porque do sol para o si nós temos dois tons, e do sol para o ré, três tons e meio, ou seja, uma terça maior e uma quinta justa, é um acorde de perfeito maior. Então, colocamos mais um aqui, e aí temos um acorde com quatro sonhos, uma tétrade. Então, nós temos um acorde perfeito maior e uma sétima maior também, ok? Ah, desculpe, uma sétima menor, perdão. Por quê? Vamos ver aqui, tom, tom, semitom, já sabemos isso, né? Tom, 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 semitom. Então, nós temos aqui uma sétima, que é uma sétima menor, ok? Porque uma sétima maior, a gente vai ver aqui, estamos em uma escala maior, do dó para o si, uma sétima, vamos ver aqui, nós temos tom, 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 tom. Um, um, dois, três, quatro, cinco tons e mais um semitom. Então, cinco tons e um semitom, uma sétima maior. Agora, vamos ver aqui do sol para o fá, né? Então, nós temos do sol para o lá, um tom, do lá para o si, um tom, do si para o dó, um semitom, do dó para o ré, tom, tom, e do mi para o fá, um semitom. Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco tons. Nós já temos cinco tons e um semitom. Então, essa sétima é uma sétima menor, ok? Porque ela tem cinco tons, e não cinco tons e um semitom, que caracteriza uma sétima maior, aqui, ó, a sétima maior. Um, dois, três, quatro, cinco e meio. Aqui nós só temos cinco, né? Do sol para o lá, como já vimos, né? Temos um, do sol para o fá, um, dois, três, quatro, mais esse semitom e mais esse um, cinco tons. Então, esse é o acorde de sétima da dominante. Por quê? Porque o quinto grau é chamado de dominante. O quinto grau é a dominante. Nós temos o primeiro, que é a tônica, depois a supertônica, que é o segundo, o terceiro, a mediante, o quarto, a subdominante, né? Porque é um abaixo da dominante, o sexto, o quinto, a dominante, o sexto, a superdominante, o sétimo, a sensível, e novamente a tônica. Isso a gente já viu lá em aulas desse próprio curso, né? De percepção harmônica, falando sobre o nome dos graus, tá? Deem uma olhada lá. Então, quinto grau, dominante. E esse é um acorde de sétima da dominante, porque ele é feito em cima da dominante. Ok? Então, por exemplo, vamos ver aqui uma escala. Todos eles vão ter essa mesma estrutura, né? Um acorde perfeito maior com uma sétima menor. Vamos ver aqui, por exemplo, Fá maior. Fá maior, como sabemos, tem na armadura um bemol. Isso aí vocês podem ver lá nas aulas do professor Farofa, né? Formação de escalas. Mas eu acredito, não me lembro muito bem, mas acredito que também expliquei isso em uma das aulas anteriores desse próprio curso, tá? Então, Fá maior tem ali um bemol. Então, vamos fazer a escala de Fá maior. Se é Fá maior, começamos com a nota Fá. Fá, Sol, Lá, Si. Aqui é Si bemol, né? Porque a alteração que está na armadura, certo? Para todas as notas, né? Aqui nós estamos no Si, então esse Si será bemol. Não só esse Si, o Si oitava acima, oitava abaixo, todos eles, né? Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Vamos fazer aqui um acorde de sétima da dominante. Sabemos que a dominante é o quinto grau. Vamos achar o quinto grau aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha. Então, Dó, Mi, Sol, Si. Aí você pode me dizer, mas Marcelo, aqui nós temos um acorde de primeiro grau, Dó, Mi, Sol, Si. De primeiro grau aqui. Podemos colocar uma sétima nesse primeiro grau aqui. Só que esse Si vai ser um acorde com um acorde perfeito maior com uma sétima também maior. Não uma sétima menor como um acorde de sétima da dominante. Mas só que aqui é o mesmo acorde. Só que aqui está uma oitava abaixo. Vamos colocar esse acorde uma oitava abaixo. Se a gente tiver em Si bemol, em Fá maior. Vamos botar ele aqui uma oitava abaixo. Dó, Mi, Sol, Si bemol. Que é diferente desse aqui. Esse é um acorde de sétima maior. Porque ele tem um acorde perfeito maior e uma sétima maior. Porque esse Si é um Si bemol, um Si natural. Aqui não. Aqui nós estamos em Fá maior. Então, aí seria um acorde de sétima da dominante sobre o quinto grau. Então, se ele está sobre o quinto grau, a gente vai ter o quinto grau de Fá. Dó, um, dois, três, quatro, cinco. Dó, Mi, Sol, Si bemol. Então, diferente desse aqui, nós temos um acorde perfeito maior com uma sétima menor. Então, um acorde de sétima da dominante tem sempre essa estrutura. Um acorde perfeito maior e uma sétima menor. Ok? Vamos, então, ali ao piano para a gente ouvir como soa esse acorde. Então, vou mostrar aqui no quadro. Aquele nosso lá, por exemplo, lá o acorde de sétima ali sobre o primeiro grau de Dó maior. Seria isso aqui. Com sétima maior. Agora, o acorde de sétima da dominante... Vamos pegar o acorde de sétima da dominante... Vou mostrar aqui no quadro, tá? O acorde de sétima da dominante aqui de Fá maior. Sabemos que a dominante de Fá maior é Dó. Dó, Mi, Sol, Si... Botei aqui uma oitava abaixo. Dó, Mi, Sol, Si bemol. Porque nós temos bemol na armadura. O Si bemol na armadura de Fá maior. Então, ele ficaria assim. Ok? Então, esse é um acorde de sétima da dominante. Com o acorde perfeito maior e uma sétima menor. Ok? Que aí será resolvido. É isso aqui, né? É isso que eu sempre falo com vocês a respeito disso. É da base da nossa harmonia ocidental. Nós temos sempre tensão. E depois uma distensão. Ok? Como ele é um acorde de sétima da dominante de Fá maior. Ele resolve em Fá maior. Ok? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver depois. Por enquanto, a gente só vai ver a estrutura do acorde. Então, nós temos Um acorde perfeito maior com uma sétima menor. Esse acorde aqui. Que é o acorde de sétima da dominante. Fá maior. Temos ali o acorde de sétima da dominante. De Dó maior. Tem a mesma estrutura. E aí ele resolve em Dó maior. Ele é a sétima da dominante de Dó maior. Mas a mesma estrutura. Isso é um acorde perfeito maior com uma sétima menor. Menor. Ok? Então, esse é o acorde de sétima da dominante. Porque é uma sétima sobre a dominante. O quinto grau. Das escalas tanto maiores quanto menores. Vamos fazer ali no quadro, novamente, uma escala menor. Para vocês verem que, na escala menor, nós temos exatamente a mesma estrutura. Vamos ao quadro presencial. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Temos aqui Dó maior. A relativa menor de Dó maior. Lá menor. Já estudamos, né? Sempre descemos uma terça menor. Então, Dó, Si, Lá. Uma terça menor abaixo. A gente encontra a relativa menor. Então, Dó maior. Relativa menor. Lá menor. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Uma coisa que eu não expliquei na outra aula. É que isso aqui é a forma primitiva. Da escala de Lá menor. Que é aquela forma que eu disse para vocês que era modal. Não é tonal. Essa aqui, que eu expliquei, que é a mais usada. Mais de 90% das vezes se usa essa forma. É a forma harmônica. É aquela forma onde os teóricos ocidentais fizeram aqui, transformaram. Colocaram uma alteração ascendente, acidental, do sétimo para o oitavo grau, para formar a sensível. Ou seja, o semitom do sétimo para o oitavo. Então, essa é a forma harmônica da escala menor. Então, vamos pegar, fazer um acorde de sétimo da dominante, também daqui. Vamos achar a dominante. Um, dois, três, quatro, cinco. É mi. Então, mi, sol, si, ré. Um acorde com quatro sons. O sol, sabemos que é sustenido. Então, nós temos mi, sol sustenido, si. Mi, sol sustenido, si, é um acorde perfeito maior. Porque é do mi. Do mi para o fá, semitom. Do fá para o sol, tom. Seria uma terça menor, um tom e meio. Mas, para o sol sustenido, então, dois tons. Dois tons. Então, é uma terça maior. E do mi para o si, do mi para o fá, semitom. Do fá para o sol, tom. Tom, tom. Três tons e meio, o que é uma quinta justa. Então, mi, sol sustenido, si, é um acorde perfeito maior. E o ré, a gente tem que saber se essa sétima é realmente maior ou menor. Porque ela tem, para ser um acorde de sétima da dominante, ele tem que ter um acorde perfeito maior com uma sétima menor. Vamos ver, então. Do mi para o ré. Do mi para o fá. Do fá para o sol. Do sol para o lá. Do lá para o si, si para o dó. E do dó para o ré. Então, a gente tem um, dois, três, quatro. E os semitons. Cinco. Tom, tom, tom. Tom. E semitom, semitom. Um, dois, três, quatro. Mais um semitom, quatro e meio. E o outro ali, cinco. Cinco tons é uma sétima menor. Porque a sétima maior são cinco tons e meio. Ok? Então, também, no modo menor, o acorde de sétima da dominante tem a mesma estrutura do modo maior. Uma quinta, um acorde perfeito maior e uma sétima menor. Observem que esse acorde aqui, ele só é perfeito maior por causa do sol sustenido que apareceu lá. Que foi uma alteração acidental. Colocada lá pelos teóricos, pela interferência humana. Então, se não tivéssemos isso, nós não teríamos esse sol sustenido que dá essa característica de tensão e distensão. Por isso, essa é uma escala tonal e não uma escala modal. Se não, não teríamos o sol sustenido aqui. E aí teríamos uma terça menor com uma sétima menor. Não, mas que seja um acorde perfeito menor e uma sétima menor. Ok? Vamos lá no piano, para eu tocar isso, então, para vocês. Então, esse acorde, né? Vou mostrar aqui no quadro. Esse acorde, né? Que é o quinto grau. Ou seja, a sétima da dominante. Tanto de lá menor como de dó maior, tem exatamente a mesma estrutura. Um acorde perfeito maior com uma sétima menor. Um acorde perfeito maior com uma sétima menor. Vamos tocar o de baixo, esse aqui, né? De lá menor. Ok? E o outro lá, que é o acorde de sétima da dominante de dó maior. Os dois têm exatamente a mesma formação, né? Então, um acorde de sétima da dominante, feito sobre o quinto grau, tanto das escadas maiores quanto das menores, tem essa estrutura, né? Que é um acorde perfeito maior e uma sétima menor. Ok? Vamos lá ao nosso quadro virtual. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos ouvir, então, aqui. Por exemplo, a gente tem o acorde, o quinto grau de dó maior. Quinto grau de dó maior, né? É dó, ré, mi, fá, sol. Aqui, quinto grau, né? Então, vamos fazer uma tétrade, né? Ou seja, um acorde de quatro sons sobre o quinto grau, que vai ser o acorde de sétima da dominante. Então... Ok? Então, temos esse acorde, que é um acorde de sétima da dominante, ou seja, um acorde perfeito maior. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Sol, si, ré. Um acorde perfeito maior, ó lá. Sol, si, ré. E o fá, como uma sétima menor. Ok? Então, esse acorde, né? Que é um acorde que é chamado de um acorde de tensão. Como eu mostrei no piano, né? A gente, quando ouve um acorde como esse, a gente sente a necessidade de distensão. Vou mostrar aqui, né? O que se faz normalmente para distensionar esse acorde. Isso já é uma coisa mais de harmonia, né? Mas podemos, sei lá, daqui a algumas aulas, eu explicar um pouquinho melhor sobre isso, né? Então, nós temos aqui, ó. E esse sol continua a mesma coisa, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Observe. Como a gente falou na outra aula, nós temos aqui um acorde de quatro sonhos. Um acorde sobre o quinto grau. A gente está aqui em dó maior, né? Então, esse aqui é um acorde de sétima da dominante. Sol é quinto grau de dó maior. E por ele ser quinto grau, ele é um acorde de tensão, ele distensiona do primeiro grau, né? Porque o primeiro grau é o que dá nome lá ao tom, né? A escala em que a gente está tocando. Então, a gente ouve dessa maneira. Ok? Então, a gente sente uma tensão e logo depois uma distensão. É a resolução do acorde de sétima da dominante. Ok? Vamos ver que a gente está aqui em estado fundamental. Por quê? Porque a gente tem terças superpostas, né? Estamos ali na posição unida. Não é isso? E aí distensionamos em dó maior. Olha lá, dó maior. Dó, mi, sol. Só que não estamos no estado fundamental. Aqui a quinta, que é o sol, está no baixo. Quando a quinta está no baixo, já vimos na outra aula, estamos na segunda inversão. Mas é dó maior. Ok? Então, a gente tem um acorde de sétima da dominante sobre o quinto grau, resolvendo do primeiro grau. É uma resolução, uma tensão e uma distensão. Ok? Vamos fazer ali o nosso acorde também de sétima da dominante do modo menor, sobre o quinto grau de lá menor. Aqui, lá menor. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, quinto grau. Então, temos... O quinto grau é mi. Vamos fazer as terças superpostas, né? Mi, sol, si e o ré. Ok? Sabemos ali que na forma harmônica da escala menor, nós temos o sétimo grau alterado. Ou seja, temos ali o sol sustenido. Porque, normalmente, essa escala não teria o sol sustenido, porque lá menor é relativa menor de dó maior. E dó maior não tem nada na armadura. Nós não teríamos esse sol sustenido. Sol sustenido, como já expliquei várias vezes, é para termos a sensível do sétimo para o oitavo, o semitom do sétimo para o oitavo, para causar, justamente, a tensão. Então, esse sol aqui, já que estamos em lá menor, um acorde de sétimo para o anônimo de lá menor, esse sol será sustenido. Vamos ouvi-lo. Então, ele tem a mesma estrutura desse aqui. Mesma estrutura. E esse aqui também. A estrutura aqui é um acorde perfeito maior e uma sétima menor. Um acorde perfeito maior e uma sétima menor. Como expliquei lá no quadro presencial, só temos aqui um acorde perfeito maior por causa do sol sustenido, que é essa alteração acidental que acontece aqui na forma harmônica da escala. E a mesma coisa. Aqui, a gente pode resolver. Isso aqui é um acorde de quinta da dominante de lá menor. Então, podemos resolver no primeiro grau, lá de lá menor. Então, ficaria dessa maneira. Então, temos o quinto grau, um acorde de sétima da dominante, que é um acorde de tensão, resolvendo lá, distensionando no primeiro grau de lá. Porque ele é dominante de lá. É mi dominante. Resolve no primeiro grau. Lá maior. Lá menor, desculpe. Estamos na escala de lá menor. Ok? Essa é uma resolução... Observem essa resolução aqui, no modo maior, que é a mais vibrante, mais presente. E do modo menor, que também é uma resolução. Lógico, a gente sai de uma tensão para uma distensão, de uma pergunta para uma resposta, se podemos dizer assim. Mas só que não tão evidente, por a gente resolver um acorde perfeito menor, que é um pouco mais melancólico, que é a característica da escala menor. Percebemos assim a característica da escala maior, que é muito mais vibrante. Vamos aqui ao piano, para vocês perceberem isso bem. Obrigado.